Ué Que é o Hacker? Agasta ali O Gustavo é louco que tá ali, ó É? Agasta ali, vem, vem É? Não, não tem a DM-Ultra, não é? Agasta ali Agasta ali Agasta ali Agasta ali Agasta ali Agasta ali E aí, D.A. Milter, o S.K.S. que é a rua de chão! O que vai ver? Seu do mundo bem aqui, lá! Tchomo! É o primeiro março, tá? O que é isso? A região do dilema com a minha perspectiva, mano. Mas eu estou muito bem, mas o que é isso? Ah, vende sete kill, só de dar lá, Ritanoff, só que mô, leu, lá. E aí Você já me faz um riso aqui Eu vou lá Tchau, Timo é lá, ele vai ter no skill ali Mas, return, return home, você vê que ele vai ter no skill Mas, ative o skill E Dead Bro iveik o Senhor a relação lá Tu eu dei%,uuh, tu eu dei%,uuh... Tu eu dei% metrômento Tu eu dei% metrômento Mario, cara, eu tôm Morter Não tem silencio Não tem que fazer isso, não tem que ir embora Nós temos que ir embora Aqui tem as minhas E aí Ok, vamos lá, vamos lá Vamos streamar agora Não, não, não Não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, 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 não Não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Eu não sei se você está com a água, mas não sei se você está com a água. Não, 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 não. Tchau, 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 tchau.